Meu nome é Laís Braga, sou atleta do CrossFit Superação Vou fazer o Walkout 1 do teste do Brasil Trail Down Aqui é a barra de 15kg Anilha de 2,5kg, anilha de 5kg Anilha de 5kg e anilha de 2,5kg Anilha de 10kg e 20kg Anilha de 5kg e anilha de 5kg e anilha de 10kg e 20kg A gente tem que dar o pé e o pai A gente tem que dar o pé e o pai Se encaixar Segura bem de novo 3, 2, 1, valeu! A CIDADE NO BRASIL 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 Apenas o carrega muito mais. O carrega muito mais. Ele é muito fechato e dá tudo. Oh! Ele é muito fechato e dá tudo. Vamos lá. 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 30 segundos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.